O amor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Eu ouvi o clamor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, vou te refazer de mim Vou te refazer de novo Cana, abra tua boca e cana Cantar, pois quando estás cantando Eu cuiro as feridas, eu sou da tua dor Cantar, pois não sou remédio para a tua alma Cantar, pois me levantei do meu sono Cantar, pois o teu louvor está subindo Cantar na tia de vergonha E o teu louvor está cantando Cantar, pois você não pode parar de cantar Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Eu vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar, abra tua boca e cana Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Cantar, pois quando estás cantando Eu cuiro as feridas, eu cuiro as feridas Cantar, cantar, pois eu sou remédio para a tua alma Cantar, pois me lembrei do meu trono Cantar, pois o teu amor está subindo Pra cada dia de vergonha, tua honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, não pode contar, não pode te adorar Cantar, pois eu sou remédio para a tua alma Cantar, pois o teu amor está subindo Pra cada dia de vergonha, tua honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar Cantar, pois você não pode parar de cantar